A terça-feira começa com tempo estável e com predomínio de sol em todas as regiões, o que favorece a elevação das temperaturas. No decorrer da tarde, o aquecimento, combinado a instabilidades associadas à formação de uma frente fria no Rio Grande do Sul, voltam a provocar pancadas de chuva e temporais isolados em áreas de divisa com o Rio Grande do Sul e, em especial, entre o Planalto Sul e o Litoral Sul. O risco é baixo e moderado para ocorrências associadas aos temporais. No amanhecer, temperaturas mínimas variam entre 19 e 22 graus no oeste e na faixa litorânea e entre 17 e 20 graus nas demais regiões. Apenas as áreas serranas, as mínimas ficam em torno dos 14 a 15 graus. À tarde, as máximas se aproximam dos 30 graus em praticamente todo o estado, superando esse valor no oeste e no litoral e em áreas próximas. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 4199, com o número do seu CEP. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors. Defesa Civil, somos todos nós!